Olá, gente! A paz do Senhor Jesus, uma boa noite pra vocês. Tô vindo compartilhar mais um vídeo pro canal. Hoje, no dia de hoje, eu não consegui compartilhar cedo. Foi um domingo, mas foi um domingo bem agitado, né? Pra glória de Deus. Tive muitas coisas assim, muitas coisas mesmo pra poder fazer. Almas pra gente ajudar, pra glória de Deus. Enfim, muitas coisas mesmo, né? Acabou que eu não tava conseguindo responder todo mundo. E daí, hoje, eu aproveitei e respondi com mais calma, né? Dei atenção a algumas pessoas que eram necessárias. Estou com a olheira profunda, bem cansada. Agora, no final da noite, fui pro culto. Ainda saí do culto, fui arrumar a casa, né? Porque amanhã é segunda-feira e como eu tenho que costurar, eu já deixei já pré-organizado, né? Deixei uma parte já organizada e outra parte. Amanhã a gente termina, se Deus quiser. Quero compartilhar, gente, hoje a respeito da dor da renúncia. É um tema, né? O qual o Senhor colocou no meu coração. Por que o Senhor colocou no meu coração? Muitas pessoas me procuraram comentando de como é difícil renunciar. Pessoas que começaram bem, mas que terminaram, assim, acabaram caindo. Acabaram se desviando do foco. Por que a sã doutrina, ela gera tanta polêmica? Por que que você seguir a sã doutrina de Deus gera tanta polêmica no meio em que nós vivemos hoje, né? Por que que quem prega a sã doutrina é tão perseguido e tão zombado por conta da palavra de santidade do Senhor? A Bíblia diz que sem santidade é impossível haver a face de Deus. Eu quero que o Senhor me dê muita sabedoria, né? E pra mim, que eu possa estar falando de tudo aqui a respeito das coisas que, né, convém nesse momento, amém? Em nome de Jesus. E foi interessante que antes de eu abrir aqui o vídeo, a primeira coisa que aconteceu, eu abri logo no versículo aqui. Eu falei assim, ó, me dá uma sabedoria, bota a palavra certa na minha boca. E Deus, ele falou bem assim comigo, que no momento, Daniel, livro de Daniel, capítulo 3, versículo 5. Então, ou seja, por que que nós que pregamos a sã doutrina somos perseguidos? A passagem de Daniel, ela é um exemplo. Porque quem não segue o ritmo do sistema, quem não segue o ritmo do mundanismo, simplesmente esses são perseguidos. Só que eu louvo a Deus que, olha, é muito lindo a forma que Deus fala com a gente nos mínimos detalhes, né? Eu falei assim, ó, me dá uma palavra aqui antes de eu começar esse vídeo. E Deus me deu logo essa palavra que fala justamente do que eu iria dizer, que é a respeito de renúncia no meio de onde muitas pessoas não renunciam. Por que que é tão difícil eu renunciar? Existem vários tipos de renúncia. Renúncias financeiras, renúncias materiais, renúncias, aquelas renúncias de maquiagem, renúncia da, como se diz, renúncia da vaidade, né? E qual que é a renúncia que mais dói, né? Porque, gente, renunciar a algumas coisas, renunciar a bebida, renunciar a drogas, renunciar a cigarro, renunciar a essas coisas, é muito tranquilo. Mas existe um grande problema que é quando se trata de renunciar, renunciar em prol do reino de Deus, em prol da vaidade. A vaidade, ela fala muito do nosso ego. A gente querer mostrar algo pra outra pessoa. Isso é coisa vã. A vaidade, você querer mostrar algo pra alguém. Você quer ver um exemplo? A vaidade, ela é só na... Né, ali, o que diz o esmalte, os cílios, a maquiagem? Não. A vaidade, existem várias formas de vaidade. Isso é fato, isso é certo. Mas, o que que acontece? A vaidade, ela existe diversas diretrizes de vaidade. Vaidade do meu eu. Ah, eu falar que eu tenho alguma coisa. Isso é uma vaidade. Porque, às vezes, você não tem necessidade de estar falando. E aí, você vai lá e fica... Ai, nossa, olha, tá vendo? Eu tenho esse violão aqui. Olha, meu violão. Ele é melhor do que o de todo mundo. Porque, não sei o que. Isso é uma vaidade. Não tem necessidade de ninguém saber de nada. Né, uma coisa que não tá nem fazendo... Vai acrescentar em nada de você saber. E eu tô aqui mostrando uma coisa que é vão. A vaidade do ego. A vaidade do ego é querer mostrar que eu tenho dinheiro. Querer mostrar que eu sou famoso. Querer mostrar que... Diversos tipos de vaidade. Mas, uma vaidade que dói muito na mulher é a tal da vaidade física. A vaidade é aparência. Isso é algo que dói muito na mulher. E eu falo isso porque muitas mulheres me procuram. E elas falam... Dani, como é difícil... É... Seguir essa doutrina. Como é difícil seguir tudo ali, né? Não usar calças. Não fazer sobrancelha. É... Não fazer um corte no cabelo. Não pintar o cabelo. Como é difícil a gente se aceitar da forma que nós somos. É muito difícil. Conforme o tempo passa, mais o mundanismo e o modismo. Ele vai se aprimorando. E com isso, ele tenta nos levar junto com ele, né? É... É muito interessante porque muitas mulheres hoje me procuraram. E elas falaram a mesma coisa. Então, assim, foi muito, muito interessante mesmo. Várias pessoas me procuraram pra falar do mesmo assunto. Dani, eu renunciei. Estou me sentindo ridícula. Não consigo me aceitar da forma que eu sou. Eu estou me odiando da forma que eu sou. Eu estou me achando horrorosa da forma que eu sou. Eu me olho no espelho e não gosto daquilo que eu vejo. Eu me olho no espelho e eu me sinto horrorosa. Eu me sinto brega. Eu me sinto velha. Enfim. Outro quesito aqui. Meu marido me chama de velha. Meu marido me chama de isso. Ah, fulano, minha mãe me persegue porque eu ando dessa maneira. Gente, eu vou te falar. Existem duas formas de você ir contra, né? Na verdade, duas formas. Uma você vai contra ou uma você vai junto com a multidão. Quando nós vamos junto com a multidão, nós somos apenas mais um no meio da multidão. Quando nós vamos contra a multidão, nós acabamos sendo a diferença no meio da multidão. Sabe quando Deus chama a gente e é muito bonito quando a gente recebe a profecia numa igreja? Deus te chamou pra fazer a diferença. Só que o problema de que a gente não tá vendo a diferença é a gente não está fazendo a diferença. O problema da gente não fazer a diferença, se você quer ver uma coisa, muitas pessoas não ganham parentela. Muitas pessoas, né, ali, família mesmo, né, detestam a pessoa. Muitas pessoas querem que o nome do Senhor seja glorificado e reconhecido na vida delas, mas simplesmente elas não dão lugar pra que Deus faça isso. Como que isso acontece? É igual muitas das vezes a gente fala bem assim, hoje mesmo na igreja eu ouvi algo e eu fiquei pensando, Deus me fez pensar nisso. O macumbeiro, ele vai reconhecer que Deus é na sua vida. Mas será que o macumbeiro vai reconhecer que Deus é na sua vida se você ficar com uma cara admitido e admitida pro macumbeiro? Não vai, não vai, ele vai falar que você é mais um, você é como todo mundo que tá no mundo, porque todo mundo faz isso. Então, eu preciso tratar bem o macumbeiro pra que ele veja Deus na minha vida. Às vezes, o nosso pensamento de crente é achar que Deus, ele vai nos exaltar pra colocar as pessoas nos nossos pés. E não é assim, é igual, o fato de Deus ele tirar maquiagem, de Deus tirar pintura de cabelo, de Deus tirar corte do cabelo, gente, houve uma época na minha vida que as pessoas da minha rua me chamaram de maluca, de doida, falavam que eu era doida. Aí até hoje, né, na internet, se você procurar aí fala, né, eles se levantam com muita calúnia contra quem prega essa doutrina de Deus. E eu acho, sabe, muito engraçado, porque quando eu era prostituta, eu, né, mostrava tudo pra todo mundo, eu fazia tudo de errado. Gente, eu era muito mais ovacionada, muito mais aplaudida do que hoje pregando a sua doutrina. É muito engraçado que às vezes umas pessoas, elas vêm e falam, nossa, ai, que obra linda, não sei o que, que não sei o que Deus fez na sua vida. Aí, no final de tudo, me chamam de fanática. Quando eu começo a ouvir o que eu prego, né, porque eu prego a sua doutrina, aí eu sempre pedi pra Deus me mostrar a verdade dele. Sempre eu fui da sua doutrina? Não. Eu já fui da área liberal. Eu já achei que Deus, é, usava muito esse versículo. Deus, ele não olha a aparência, Deus só olha o coração. O leal olhava muito, usava muito esse versículo. E, assim, pra mim, eu vou te falar, um processo que me doeu, eu já falei, um processo que me doeu muito, foi o processo da renúncia de aparência. A renúncia da vaidade, é, de beleza, sabe? De beleza que não era minha, né, na verdade. É, né, de, de, não poder, gente, pra você ter noção, tratamento de Deus comigo, eu não posso nem mesmo passar um remédio na minha pele pra tirar espinha, eu não posso. Esses dias atrás eu ganhei o remédio de uma moça, Deus, ele me mostrava, nossa, que aquilo, é, tava dando uma legalidade pro espírito maligno atual na minha vida, enfim, e tal. E, amém, tive que jogar o remédio fora. Amém, glórias a Deus. Eu prefiro obedecer do que sacrificar, né, gente? Eu acho que a voz de Deus, ela é tudo. E a intimidade com Deus é algo que não tem preço, né? Então, assim, é, aí o que aconteceu? Tudo bem. Deus começou a me pedir muitas coisas, como eu já contei pra vocês várias testemunhas, gente, de chapinha de cabelo, corte, de cílios, de maquiagem, de sobrancelha, de tudo que vocês imaginarem, até mesmo depilação, sim, né, como pessoas aí não aceitam e até mesmo zoam, mas até mesmo depilação, o Senhor me pediu. Será que foi fácil pra mim renunciar isso tudo? Não foi. Houve momentos, gente, que eu entrei numa guerra tão grande, você sabe por quê? Uma coisa é você ter alguém que tá ali falando, olha, eu já passei por isso, eu já renunciei e tá tudo certo. Outra coisa é o próprio Deus estar te cobrando algo e as pessoas do seu lado, que estão ao seu redor, elas não entendem nada do que tá acontecendo. E elas começavam a se levantar, eu já ouvi de pessoas, ah, você não precisa disso tudo, nossa, você tá ficando um fanático, ah, você tá ficando doida, ah, não, você tá se cobrando demais, ai, que Deus não pede isso tudo, não. Deus é um Deus de amor, claro que Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus tão de amor que Ele me ensina como eu devo agradá-lo e como eu devo fazer pra poder combater, né, essas protestantes malignas do mal que atuam através de coisas, né. Então, é muito difícil você renunciar, porque no princípio você se olha no espelho e você fala, meu Deus, eu tô horrorosa, Senhor, eu tô feia, imagina se um dia eu ia vir aqui, gente, hoje eu tô cansada porque eu acordei cedo, além de acordar cedo, passei o dia inteiro, olha só o tamanho da minha olheira que tá aqui, eu tô cansada, meu olho tá assim, pesado. Mas eu não deixei de fazer o vídeo porque eu falei que eu ia fazer o vídeo, né, comentei até com algumas pessoas que eu faria o vídeo hoje, pela misericórdia. E o vídeo era sobre isso, a dor da renúncia, porque a dor da renúncia, gente, é o que a renúncia eu falo, existem, claro que existem muitas renúncias que doem, sim. Principalmente aquelas que a gente não entende o porquê. Por que isso? Por que, Senhor, que o Senhor tá me cobrando isso? Por que o Senhor tá me pedindo isso? Mas porque eu não vejo essas doem, né, renúncias que doem. Mas, enfim, a renúncia da beleza, a renúncia da vaidade externa, da vaidade exterior, é uma da... a renúncia, na verdade, eu acho que é a que mais dói. Porque é onde você toma o choque de realidade. Sim, essa é a palavra exata, choque de realidade. Você passa a se enxergar como você é. É só que, por uma sociedade, viver todo mundo da mesma maneira, você se sente diferente e isso, existe uma opressão ao seu redor, aonde vai colocar na sua mente que você está feio, que você é brega, que você é horroroso. Eu tava até comentando hoje com uma pessoa, eu falei... Olha, as minhas batalhas com o Espírito de Pouca Magia, quando você aparece pra mim, é tão grande que ela vem direto sonho pra mim, assim, né? E ela me xinga, ela fala que eu sou brega. Ela fala que eu sou brega. Gente, esses dias atrás, tinha uma pessoa que é bem conhecida também no meio gospel. No meio gospel. Ela é bem conhecida aí pelo público cristão, pelo público evangélico. Não da sã doutrina, na verdade, ela é uma pessoa bem liberal. E daí, um dia, a Pombagira veio, não vou falar nomes, né, gente, que não convém, mas aí, daí, um dia, a Pombagira veio até mim, no sonho, né, e falou pra mim que olha, você tá vendo ela, como ela está bonita? Como eu deixo ela bonita? Tipo assim, falando, né, como ela deixa ela bonita. E eu falei, Jesus. Então, assim, gente, a gente precisa entender que é igual tem gente que fala, ah, tudo você fala de demônios. Gente, se a minha guerra é contra os demônios, eu vou... Eu tô aqui pra poder passar a forma de lutar contra eles, né? Ah, não, a gente pode só jejuar e orar. Negativo. Tem muitas coisas que a gente precisa fechar a brecha e a legalidade pra que ele não venha operar no nosso meio. E isso vai além de jejum e oração. Sim, vai além de jejum e oração. Jejum e oração é pra gente ter uma intimidade com Deus, Deus nos purificar, nos santificar, e Deus nos dá estratégias de como vencer as barreiras, de como vencer os inimigos. Sempre os mosquitinhos, ó, gente. Ó, ó. Mas em nome de Jesus, sai pra lá. Ah, então. Então, assim, gente, é muito difícil renunciar. É muito difícil renunciar. Por que que é difícil renunciar? Porque fala do nosso ego, fala do nosso querer. Eu quero ter um sapato lindo, eu quero ter uma roupa linda, eu quero me apresentar belo diante das pessoas, eu quero o apoio das pessoas, eu quero que as pessoas me aceitem, eu quero a aceitação das pessoas. E esse querer, a aceitação das pessoas, nos torna a mercer daquilo que é o modismo, o mundanismo e a opinião alheia. O que é que acaba, que no final faz muito mal. Por quê? Porque ninguém nunca vai conseguir agradar todo mundo. Eu não consigo agradar todo mundo, Jesus não conseguiu agradar todo mundo, ninguém vai conseguir agradar todo mundo. Então, sempre vai ter alguém pra falar, pra optar, pra optar, pra dar uma opinião. Sempre vai existir alguém. E às vezes, a gente quer olhar no espelho, e nem mesmo a gente se acha bonito. Mas se alguém virar pra você e falar, olha, você tá tão bonito assim, aí você passa a se achar bonito, entendeu? Você passa a se achar. Às vezes você não tá nem se achando. Mas se você ouvir, isso aqui é diferente. Porque quando a gente renuncia em prol de Jesus, em prol do reino, em prol da palavra de Deus, pra se santificar, é lógico, existe uma batalha. E a batalha no mundo espiritual é, olha, você tá horroroso. Olha, você tá horrorosa. Você tá feia. Nossa, ó, tá vendo? No mundo você era melhor, tá vendo? Quando você andava assim, você aprendava a ser melhor. As pessoas falavam mais bem de você. Então, ou seja, existe sim uma força que ela tenta nos fazer adorar as imagens. E é o que Daniel, ele passava. Daniel, ele era alguém que ele tava no meio de um lugar da Babilônia, costumes totalmente diferentes do dele, comidas totalmente diferentes da dele, vestes também eram diferentes, porque as vestes dos babilônicos, se você estudar a respeito da estampa, as vestes babilônicas que deram início às estampas. O povo babilônico que deu início à estampa. Então, ou seja, Daniel era alguém diferente no meio de onde todo mundo era igual. Quando aquele povo de Israel foi pra Babilônia, eles começaram a pegar os costumes da Babilônia também. Eles começaram a pegar os costumes daquele povo também. E começaram a ser igual àquele povo. Mas Daniel, ele falou, não. Daniel, Misael, Azarias, eu acho que é isso, né? Glórias a Deus. É isso aí, né? Louvado seja Deus. Foram, eles foram os três, né, pra fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Eles foram os três pra fornalha, né? E ali na fornalha, quem apareceu com ele? O próprio Jesus. Então, assim é comigo e com você quando a gente renuncia. As palavras, as pessoas vão lançar palavras maus, as pessoas vão falar mal da gente, as pessoas vão se levantar contra o nosso ministério, as pessoas vão se levantar contra a nossa vida. Por quê? E por que elas se levantam? Porque aquilo que a gente tá pregando vai contra aquilo que elas estão vivendo. É muito interessante, porque muita gente é assim. Quando a gente prega algo que não cabe na vida dela, ela se levanta e xinga a gente todinho. Gente, só que a própria Bíblia diz o quê no livro de provérbios? Um sábio, ele ouve, né, ele ouve e ele fica em silêncio. Já um tolo não, o tolo ele não sabe ouvir e ele fala, fala, fala pelos cotovelos daquilo que não sabe. Então, assim, se, é igual eu, na época em que as pessoas, muita gente, né, me apedrejava muito por conta da, dessa doutrina, falava que eu tinha que andar, nem era essa doutrina igual ando não, tá? Era, tipo, mais crente, né, porque eu usava short, eu usava calça, usava tudo, usava maquiagem, as pessoas falavam que eu tava possuída pela bomba gira e realmente eu estava. Homens olhavam pra mim, homens iam pra igreja e ficavam olhando pra mim, mulheres também, então realmente eu estava dando lugar pra ela usar a minha vida, pra ela trabalhar através da minha vida. E hoje, eu dessa maneira, você vê que ninguém agrada todo mundo, eu já fui já da porta larga e agora eu sendo assim, né, do caminho mais estreito, daí as pessoas continuam falando e se levantando, você entende? Nunca a gente vai agradar todo mundo. Então, é, Daniel, ele decidiu não adorar esses deuses e quando ele decidiu não adorar, ele foi lançado na fornalha ardente. Então, ou seja, gente, o fato da gente renunciar é o fato que vai nos fazer ser perseguidos, é o fato que vai nos fazer ser pedrejados, é o fato que vai nos fazer ser, muitas das vezes, humilhados por pessoas. Só que a gente precisa entender que quem vai se apresentar pra poder nos justificar é simplesmente o próprio Jesus. Quando a gente é apedrejado, apontado, caluniado por conta do evangelho, irmão, não é eu que me defendo. Não é mais, não é mais a gente que se defende, não é mais a gente que fala pela gente. Aí vem o Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo todo poderoso que defende. Porque o que a gente tá defendendo? A palavra dele. A gente tá defendendo a palavra dele. Eu queria saber na Bíblia, eu vou deixar aqui pros, né, as pessoas que se levantam contra essa doutrina, onde tá escrito na Bíblia que todo mundo vai morar no céu. Me mostra na Bíblia aonde tá escrito que todo mundo vai morar no céu. Eu quero saber. É, outra coisa, me mostra na Bíblia também aonde diz que o caminho pra chegar na eternidade é fácil, é rápido e não é doloroso. Hoje Deus tava aparecendo algo comigo da parábola do jovem, do jovem não, do Lázaro e Lázaro e, meu Deus, é Lázaro e o mindingo, não, o rico e o mindingo, o Lázaro que era mindingo, não sei, alguma coisa assim. Depois eu vou ver se eu olho a passagem direitinho. Não lembro, né, mas eu sei que um era rico e o outro era pobre. Aí as pessoas perguntam bem assim, Doni, por que que eu tenho que renunciar a tanta coisa e as pessoas não têm que renunciar a nada? Por que que eu tenho que renunciar a toda coisa? Eu sou a única pessoa da minha igreja que renuncia o tudo. Que Deus me cobra tanto. Por que que só eu, eu posso te falar que Deus tava aparecendo comigo. Minha filha, aqueles que tem tudo o que querem nessa terra, naquele grande dia, eles que ficaram, eles que se acharam que era livre, né, livre, a liberdade total, de fazer tudo que queriam, que pensavam, que faziam, naquele grande dia serão aprisionados. Mas aqueles que andam conforme a vontade de Jesus e não mais conforme a nossa vontade, porque a Bíblia diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, esses, esses alcançarão a eternidade. Então, gente, é muito sério, é muito sério mesmo a respeito da nossa salvação. Eu queria que ninguém segue essa doutrina, porque agrada o ego, ninguém segue essa doutrina porque se sente atraente ou bonito ou nada disso. Se alguém segue essa doutrina, é porque eu tenho certeza que essa pessoa, ela preza pela santidade, que ela sabe que sem ela, ninguém vai ver a face de Deus. E também, eu creio que se ela vive nessa doutrina, ela vive porque ela tem medo e ela, ela acredita sim que existe céu e inferno. Porque, irmãos, a gente tem que ter medo de ir pro inferno não, claro que não tem não. Você já viu como é que é o inferno? Não tem não? Eu tenho sim, irmãos, eu não quero ir pro inferno não, eu quero morar no céu. Eu não sou hipócrita de dizer, ah não, que eu não tenho medo. Eu que não tenho medo, se tem uma coisa que eu não quero é isso. Em nome de Jesus, eu tenho medo sim, tenho medo sim, eu tenho medo, temor, a palavra temor, se você olhar no dicionário, ela representa medo. Então, temor, é você ter temor a Deus e você ter temor que só ele pode te colocar no céu e no inferno. Não é o diabo que vai te colocar no inferno, o diabo ele vai te conduzir a você tomar atitudes que vão te levar pra lá. Mas, Deus, né, ele que vai decidir pra onde nós iremos, amém? Então, é Jesus Cristo, né? Então, a gente precisa ter cuidado, amém? Com o que a gente tá fazendo com a nossa salvação. Se eu não aceito essa doutrina, por que que eu vou criticar ela? Pra que isso? Vai levar a quê? Se eu não aceito essa doutrina, essa doutrina, ela é bíblica. Se eu não aceito essa doutrina, pra que que eu vou questionar ela? Você lembra quando Jesus, ele tava falando no meio dos fariseus? Os fariseus ficavam entre eles, murmurando, falando, olha que não sei o quê, será que ele tá pregando de Deus mesmo? Ele tá pregando de Beuzebú. Essas pessoas que se levantaram duvidando do que eles estavam, do que Jesus estava falando, pregando, pensa, pensa, pensa nisso. Eles se levantaram contra aquilo que Jesus estava pregando. Sabe o que Jesus pregava? Jesus pregava, olha, se vocês não querem ouvir minha palavra, podem ir embora. Se vocês não querem aceitar o que eu prego, pode ir embora. Quer ir embora também vocês, discípulos, que ficaram? Aí eles falam não, porque somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, ou seja, Jesus pregava o reino, Jesus pregava a santidade, Jesus pregava a misericórdia, o arrependimento, mas ele pregava também o reino de Deus e a santidade do Senhor. Então, ou seja, quando esses fariseus se levantavam contra aquilo que Jesus estava pregando, eles falavam, eu acho que é o demônio que tá usando ele, eu acho que é, eles estavam se levantando contra o próprio Espírito Santo. Preste atenção nisso, eles não estavam xingando o Espírito Santo, eles não estavam xingando, eles não estavam falando, olha, Espírito Santo, não, não estavam falando nada disso, não, eles simplesmente, eles estavam, eles estavam ali, eles não estavam xingando nada, eles estavam somente se levantando contra aquilo que Jesus estava pregando, porque quem estava usando o próprio Jesus era o Espírito Santo de Deus. Então, cuidado quando você fala, né, daquilo que está sendo pregado, não é contra a minha vida, a minha vida pode falar, gente, eu não ligo, porque quem me justifica é Deus, no mundo falavam muito mais, eu não me importo, mas cuidado, não é, eu amo tanto, sabe, os meus inimigos, que, porque eu não tenho inimigo, né, meu inimigo é o de Satanás, é, mas eu amo as pessoas que são, né, por quê? Porque eu acredito que Deus pode, através até mesmo da minha vida, alcançar o coração deles. Esse é o evangelho de verdade. A minha preocupação é tanta com a alma, porque a gente tem que tomar cuidado para a gente acabar não perdendo a nossa salvação, por quê? Um pecado de, ah, não, porque simplesmente eu penso isso, eu penso aquilo, gente, guardo para você, nem tudo, nem tudo que eu penso, eu exponho, eu prego aqui a palavra de Deus, nem tudo, imagina, eu penso coisas de, ainda mais que Deus me revela coisas de pessoas famosas, de pessoas que podiam vir aqui, usar aqui, para poder falar um monte de coisa, mas gente, não, por quê? Porque eu respeito essas pessoas, eu acho que se, né, um dia Deus mandar falar uma coisa, agora, respeito é a base do amor, então, gente, a gente precisa mudar isso, sabe, se eu não concordo com o que eu estou falando, tudo bem, mas eu não concordar com a palavra de Deus sendo pregada, irmão, eu não estou concordando contra o próprio Espírito Santo, não faz sentido, sabe, então, a gente precisa ter cuidado, por quê? Porque o nosso foco maior nessa terra, é a gente morar na salvação, alcançar a vida eterna, irmão, o diabo não tem medo do seu carro bonito, o diabo não tem medo da fala grossa, o diabo não tem medo do rodopio no manto, o diabo não tem medo de revelação, o diabo não tem medo, o diabo tem medo de vida com Deus, o diabo tem medo de quem obedece ao Senhor, o diabo tem medo de quem anda, na verdade de Jesus Cristo, no caminho com Jesus Cristo, por quê? Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, amém? Então, foi isso, eu falo para as mulheres, né, que estão aí sofrendo, eu mesma, gente, a minha dor era tanta de renunciar, que eu batia na minha cara, eu dava tapa, eu falava, por que eu estou vivendo isso tudo, ninguém mais vive isso tudo que eu estou vivendo, ninguém passa por esse tanto de renúncia que eu estou passando, ninguém tem que renunciar a nada, olha, o povo da minha igreja anda tudo de qualquer jeito, as pessoas, é, enviam tanta coisa na minha cabeça, diz tanta coisa, eu bati na minha cara, pá, pá, não sei como é que eu fui deixar eu ficar assim, eu não sei como é que eu fui me deixar nesse ponto, olha só que imagina que loucura, aí começa a passar na nossa cabeça, nossa, mas por que que Deus pede isso para a gente? Mas por que que Deus vai se importar tanto com coisas tão pequenas? Por que que Deus passa, gente? só que eu aprendi algo, é melhor obedecer do que sacrificar, é melhor a gente obedecer do que sacrificar, é melhor obedecer aqui, né, ganhar o que tem preparado para a gente, do que fazer a nossa vontade aqui naquele dia, e depois passar uma eternidade, aprisionada ao diabo, fazendo a vontade do diabo, porque lá a gente não faz também a nossa vontade, tá, no inferno ninguém faz a vontade dele não, no inferno faz a vontade dos satanás, dos demônios dele lá, né, é isso que faz, amém? Então fica com essa palavra, reflita, prossiga para o alvo, não ore para o lado, e eu quero te dizer, Deus ele vai usar você, para ser a diferença no meio onde você está, então aposta disso em nome de Jesus, para a glória de Deus, e eu vou fazer uma oração para você que está fraco na fé, para você que, é, né, a gente, né, a Bíblia fala, aquele que está de pé com isso para que não caia, então vou fazer uma oração, né, para nossas vidas, para Deus nos fortalecer, porque não tem ninguém forte aqui, né, quando nós estamos fracos aí, ele nos fortalece, ele, né, ele se manifesta de maneira grande, então, fazer uma oração para que Deus venha continuar nos dando força, para continuar no caminho que agrada a ele, em nome de Jesus, amém? Senhor Deus, amado Deus, querido, quero te pedir perdão pelos meus pecados e minhas falhas, quero agradecer por mais um dia na tua presença, uma semana que se inicia, meu Deus, uma semana que se finalizou e outra que se inicia, ó Pai, eu te clamo, Pai amado, Pai querido, por vidas que estão fracas, que já não aguentam mais, são pessoas que têm sido perseguidas, Pai, por pregar essa doutrina, pessoas que têm sido perseguidas por pregar o teu evangelho genuíno, ó Deus, eu te clamo, Pai amado, Pai querido, que o Senhor venham operar em nosso meio, quebrar os impedimentos, as barreiras, as muralhas, nos dá vitória, Pai, é o que eu te clamo em nome de Jesus, liberta a minha alma, liberta a minha vida, liberta a vida dos meus, liberta a vida, Pai amado, desses que aqui estão, Senhor, liberta a casa, o lar, a família deles, eu te agradeço, ó Rei, por todo o bem, por toda a bondade, por toda a graça, por toda a misericórdia sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém? E a vida deles também, amém? Deus te abençoe, fiquem com Deus, o passeio de Jesus, bom começo de semana, gente, já é segunda-feira, já passou de meia-noite, bom começo de semana, beijo no coração, fiquem com Deus, passeio.